Você se arruma pra me encontrar Bem calculado o que vai falar Que ama a saudade E jura que eu sou sua metade Ah tá, você tem quantas partes Vá lá pra mim e pra metade da cidade Ah tá, como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Sua boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Ah tá, você tem quantas partes Vá lá pra mim e pra metade da cidade Ah tá, como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Isso não é amor, é consórcio Se súa pe alsa, você faz Isso não é amor, é conversa Não é amor, é consórcio Oh, é consórcio Eu sou um dia, meus companhias